Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui no nosso canal. Eu vou te ensinar a você a desenhar um nariz feminino, tá? Utilizando esse desenho aqui que já está em andamento. Então eu vou mostrar pra você todo esse processo passo a passo. Aqui eu já estou começando utilizando aqui uma lapiseira com a ponta bem fina, essa lapiseira 05, a começar aqui pelas narinas, tá? Eu vou marcando todas as partes escuras aqui desse nariz. Aqui em volta também uma parte que tem uma sombra, uma parte escura, então eu já marco também. Legal, agora eu já vou preencher essa parte aqui das narinas, tá? Passando a lapiseira aí com movimentos curtos, preenchendo essa parte, pegando um pouquinho mais firme, pra dar um tom mais escuro. Com o esfuminho número 1, vamos espalhar esse trabalho que a gente fez com a lapiseira. Aqui é melhor esfumir o número 1, porque é uma área pequena, então o esfuminho maior ficaria um pouco mais complicado. Aqui, utilizando o lápis HB, a gente já vai fazer aqui o sombreamento do nariz, a começar por essa parte. Vou preenchendo, colocando bastante grafite. Como eu sempre gosto de falar, sempre gosto de incentivar você a usar bastante grafite, passar bastante vezes mesmo o lápis, pra que fique um sombreamento legal, fique um sombreamento uniforme, não fique um sombreamento riscado. Então, por isso que eu sempre falo, insista bastante, no mesmo lugar que você já passou, passe várias vezes nesse outro lado aqui também, eu vou fazendo essa sombra. Observe que eu vou escurecendo, e já espalhando aqui com um lencinho de papel, uma folhinha de papel higiênico. Você pode usar também um pedacinho de uma flanelinha, ou algodão, você também consegue fazer esse trabalho aqui espalhando. Agora eu vou passar o esfuminho aqui, pra dar uma suavizada também, aqui nessas áreas menores. Se eu fosse passar o lencinho de papel aqui, não iria alcançar, iria acabar manchando outras partes. Já o esfuminho, por ter a ponta mais fina, eu consigo fazer esse trabalho aqui mais, com mais detalhes. Você pode notar que eu escureci aí o nariz, mas o centro, a parte de cima do nariz, eu ainda deixei branco. É apenas o passeio em cima de papel, um pouco de leve em cima, só pra deixar um tom mais acinzentado. E agora com o lápis mais escuro, eu já vou jogar esse sombreamento aqui, pra dar mais um contraste. Você vai observando, conforme eu vou escurecendo, vai ganhando mais volume aí o nariz, vai ficando mais interessante, vai ficando melhor o resultado. Vou escurecendo com o lápis 2B, esse é um lápis da Faber-Castell. Vou escurecendo em todas as partes que eu sei que é sombra, e o centro, como você pode ver, o centro do nariz, eu não estou passando lápis. Aqui, pra destacar mais o brilho que fica na ponta do nariz, eu vou escurecer um pouquinho aqui, jogando um tom médio, nessa parte que fica acima da ponta do nariz, acima desse brilho. Então, vou fazendo aqui também com o lápis, mesmo que eu já estava passando lente de papel antes, mas acabou não conseguindo deixar esse tom médio. Então, pra isso, eu volto com o lápis e jogo mais uma tonalidade aí em cima. E já volto espalhando novamente com o ensino, esse trabalho que eu fiz com o lápis HB. Então, está aí o nosso exercício finalizado. Como você pode ver, realmente é uma forma bem simples de fazer, bem fácil. Espero que você tenha compreendido e tenha gostado da aula. Então, até o próximo vídeo.